Música Nesse momento aqui no bairro do Muca, a gente acaba de flagrar uma equipe da Polícia Militar Entrando aqui numa viela, na rua Santos Dumont, hein? Flagrante exclusivo, três policiais, dois com armas em mão e mais um com alicate Outra viatura vai chegando por aqui também Polícia Militar nesse momento fazendo a incursão, a gente vai acompanhar A gente vai acompanhar naturalmente sem atrapalhar o trabalho da Polícia E também resguardando a integridade Vamos avançar, vamos avançar Ali na frente a Polícia já fazendo o final para algumas pessoas encostarem na parede Para serem revistados Imagens exclusivas de Samuel Capiberib Enquanto acontece a abordagem ali na frente, como a gente está vendo Um outro policial permanece do outro lado, garantindo a segurança da viatura E também do acesso para proteger os companheiros que estão aqui A abordagem acontecendo nesse momento, a gente vai tomar um certo cuidado E a gente também vai falar aqui um pouco mais baixo Justamente para não atrapalhar o trabalho da Polícia Militar Um jovem ali sendo entrevistado Outros três jovens na parede E como nós vimos há pouco Um dos policiais Com uma espécie de alicate nas mãos Aqueles alicates usados para cortar cadeados ou porrentes Exclusivo Abordagem policial no bairro do Muca Finalizada a revista A gente vai aguardar agora qual será o procedimento da Polícia Militar Que a princípio nas mãos do policial Ali tem Alguma coisa Um simulacro ou uma arma de brinquedo na mão do policial Importante lembrar que se for arma de airsoft Ou de esfera metálica Ela só pode ser utilizada em jogos, brincadeiras Desde que haja uma ponteira laranja Se não houver, pode ser caracterizado Como simulacro de arma de fogo O crime é retirar a ponta que identifica Que isso é uma arma de brinquedo Eles retiraram a ponta laranja que fica aqui Para simular que é uma arma de verdade Falava agora que essa ponteira laranja Caracteriza uma arma para brincadeira Ou para coleção Mas a partir do momento que tira Pode ser considerada um simulacro já Ela é um simulacro na verdade O que identifica ela como uma arma de brinquedo É a ponta vermelha ou laranja A partir do momento que tira Fica muito difícil para qualquer pessoa Identificar que é uma arma de brinquedo Certo? Há instantes durante a abordagem Primeiro foi encontrado o coldre E aí que chamou a atenção da guarnição Para buscar essa arma Foi que eles jogaram no mato o armamento Para evitar a abordagem de punição Cabo, mais um armamento Podemos dizer assim Que foi encontrado pela equipe Na verdade é um brinquedo Só que aqui visivelmente tem essa ponta vermelha Laranjada Que dá para identificar que é uma arma de brinquedo Claro que ela já está escondida dentro do corpo da arma A maioria das vezes quando a gente enxerga Esse armamento com essa pontinha laranja A gente consegue identificar que é uma arma de brinquedo Diferentemente Diferentemente dessa aqui Que foi suprimida E dificilmente você consegue identificar que é uma arma de brinquedo Mesmo durante o dia, Cabo Pode confundir A não ser, claro, os policiais que são preparados Mas para o cidadão comum pode confundir Mesmo uma pessoa preparada A gente torna muito difícil identificar que isso aqui é uma arma de brinquedo A gente tem fração de segundos para decidir Qual a decisão que a gente deve tomar Certo? Os jovens em conversa com eles Eles estavam o que? Brincando, gravando um vídeo O que eles estavam fazendo? Estavam fazendo um vídeo, né? Mas aí a gente vai conversar com eles Para ver o que se trata mesmo Para poder tomar a previdência Menores de idade, Cabo? Porque quando estava com o armamento, sim Em caso desse, os responsáveis devem acompanhá-lo até a delegacia também Provavelmente Se trata de uma arma de brinquedo Essa ponteira laranja Deveria estar naquele armamento Entendeu? Esse milagre Porém ele foi retirado para se passar por uma arma de verdade Agora a intenção deles é que a gente está tentando descobrir Contando que eles estejam falando a verdade Uma brincadeira que pode ter um final diferente para eles É porque se de repente ele não está vendo a gente Ele vira com a gente com essa arma na mão Aí fica meio complicado A gente tomar uma decisão Que pode afetar a vida deles para sempre Cabo, conversando aí com os jovens Vendo o telefone O que a polícia já pôde apurar? Eles realmente estavam fazendo um vídeo Para postar nas redes sociais O problema é o armamento que eles estavam utilizando Esse aqui que não é para estar na mão deles Qual o procedimento agora, Cabo? Eu vou apresentar essa arma na delegacia Vai caber ao delegado, à autoridade competente Decidir o que vai fazer com o jovem Exatamente Tirar da rua, né? Porque pode ser utilizada por algum crime A polícia estava em patrulhamento Quando resolveu fazer aqui Para garantir a segurança dos cidadãos Quando cruzou com os jovens Foi denúncia Como é que a polícia chegou até aqui? A equipe passou em patrulhamento E enxergou eles aqui dentro do beco E veio me abordar Para azar dos jovens A princípio era uma brincadeira Mas feita de forma incorreta Exatamente Tomar cuidado Todos os pais devem tomar cuidado Principalmente com esse tipo de brinquedo Isso aqui não é brinquedo Os pais que estejam assistindo Ficam alerta Dá aquela geral nas coisas dos filhos também Vai que um também está fazendo a mesma coisa Agora e um pai não sabe Verdade Qualquer coisa A polícia militar está aqui Para evitar esse tipo de situação Sua equipe continua patrulhando a cidade Para garantir a segurança do cidadão? Até 19 horas Bom trabalho para o senhor E para toda a equipe Obrigado Então está aí Uma brincadeira de jovens Que poderia ter terminado bem Se fosse com esse simulacro Com a ponteira laranja Como a gente falava lá atrás Quando a gente viu de longe essa imagem Mas por inconsequência Agora um dos jovens que estava com esse simulacro Será levado até a delegacia Vai ter que prestar esclarecimentos E vai ter também que se entender Além de se entender com o delegado Com o pai, com a mãe, com os familiares Como você percebeu A imagem deles está borrada Justamente por serem menores de idade Mas está aí Flagrante exclusivo do Balanço Geral Que a gente acompanha aqui no bairro do Muca Nós agora seguimos para outra pauta Os policiais militares vão seguir com o trabalho E com a apresentação do jovem Com imagens de Samuel Capiberib e Luiz Eduardo Para o Balanço Geral E com a apresentação do jovem